Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque essa semana. Médicos com registro profissional no Brasil assumem 92% das vagas do Mais Médicos em 2015. 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues no Rio de Janeiro. Até o final do ano, o programa vai concluir mais 1 milhão e 600 mil habitações em todo o país. O governo estuda a abertura de capital do grupo segurador da Caixa Econômica. O Notícias da Semana começa agora. Renato Janine Ribeiro é o novo ministro da Educação. Na cerimônia de posse realizada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a meta de melhorar cada vez mais o ensino no país. O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o fundo social do pré-sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal. Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte ela está já em atividade e mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir, o que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte. A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação. Permanecemos comprometidos com a meta de universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação até 2016, conforme assinamos no Plano Nacional de Educação. Vamos continuar ampliando a oferta de ensino em tempo integral, sobretudo nas áreas onde há maior fragilidade e incidência de violência. Na segunda etapa do Pronatec, além da inclusão e da expansão, daremos ênfase ao jovem aprendiz. O FIES terá continuidade com ganhos de qualidade e mais controle pelo Estado. Todos os contratos existentes até 2014 estão sendo renovados e já abrimos vagas para mais de 210 mil estudantes. Se somarmos os novos contratos do FIES, as novas bolsas do ProUni e aos aprovados no Sisu, apenas nos primeiros três meses de 2015 propiciamos o acesso a 628 mil brasileiros ao ensino superior. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior para os jovens e as jovens do nosso país. Ainda durante o discurso em que deu posse ao novo ministro da Educação, a presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico apoiado em quatro eixos. a construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação, a mudança do modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação. Renato Janine Ribeiro é uma feliz novidade, terá um grande desafio que é construir a partir desses quatro eixos genéricos o futuro do nosso país na área educacional. E ele é uma feliz novidade, eu repito, porque é um ministro educador numa pátria educadora. E nesta quinta-feira, mais 500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Até o final do ano, o programa vai concluir mais 1 milhão e 600 mil moradias em todo o país. O residencial Volterra deve beneficiar mais de 2 mil pessoas do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investimentos do governo federal passam dos 31 milhões de reais. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 500 famílias recebem as chaves nesta quinta-feira. São pessoas que deixam uma área com risco de alagamento e conflitos e passam a ter mais qualidade de vida e autonomia. Ana Paula é uma das beneficiadas. A costureira está ansiosa para se mudar com o filho e o marido. Agora estou tendo a oportunidade de sair novamente e ter um cantinho meu, tudo direitinho. A gente está muito feliz com esse apartamento. O condomínio também tem campo de futebol, playground, um centro comunitário e 100 vagas de estacionamento. Ele é pavimentado, tem redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. A única diversão do meu filho hoje em dia é os jogos, que é dentro de casa e é a mais segura. Aqui ele vai ter área de lazer, vai poder ficar solto aqui, correndo à vontade, sem perigo. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de entrega das chaves, disse que a moradia digna é um direito fundamental, a melhor das realizações. A moradia tem um sentido especial. Não só é o melhor dos sonhos, mas é também a maior das realizações. Ter uma casa digna para morar protege a família, protege a criança, protege os jovens. Sei que muitos de vocês vieram de áreas alagadas, áreas afetadas pela enchente, áreas que foram comprometidas porque não eram adequadas para ter uma moradia e abrigar pessoas com crianças e jovens. Agora não. Agora vocês vão ter um outro caminho, um outro destino. Segundo a presidenta, a terceira edição do programa deve entregar até 2018 mais 3 milhões de unidades habitacionais. Esse programa vai continuar. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a oportunidade de participar do programa, se cadastrar e ter acesso à sua casa própria, vão ter. Porque nós iremos fazer até 2018, portanto, daqui nos próximos quatro anos, mais 3 milhões de moradias. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta comentou sobre as atribuições do vice-presidente Michel Temer, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A pasta é responsável pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional, a sociedade e também com os partidos políticos. Eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal, em oportunidades muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa. A presidenta Dilma Rousseff chegou na tarde desta sexta-feira ao Panamá, onde participou da sétima Cúpula das Américas. Este ano, o encontro, que reúne países de todo o continente americano, tem como tema central a prosperidade com equidade, o desafio da cooperação nas Américas. A sétima Cúpula das Américas tem um fato inédito. Pela primeira vez desde 1994, quando foi criado o encontro, esta edição da Cúpula reúne representantes de todos os países do continente americano, incluindo Cuba, que nunca havia participado da reunião. Dessa vez, o país escolhido para sediar o evento é o Panamá, que fica na América Central e tem pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital panamenha nesta sexta-feira e vai acompanhar as discussões com mais de 30 presidentes. O principal assunto é o crescimento econômico com igualdade e cooperação. Antes do encontro presidencial, na sétima Cúpula das Américas, a sociedade civil e o setor empresarial também se reuniram aqui na capital panamenha. O fórum empresarial, por exemplo, contou com mais de 700 empresários. O principal assunto foi como aumentar os investimentos em infraestrutura e ampliar o comércio entre os países. Para atingir essas metas, os homens de negócios das Américas afirmaram que as empresas devem ser mais eficientes, competitivas e investir em inovação. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do encontro e falou sobre o crescimento da classe média brasileira e ainda defendeu que o Brasil vem investindo na integração regional com outros países. No Paraguai, a linha de transmissão que leva a energia de Itaipu, há assunção garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial. No Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão, a conversora. No México, o polo petroquímico da cidade do México. Acho que essa integração de infraestrutura, que agora nós temos de olhar com mais ênfase, é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Dilma Rousseff também afirmou que os investimentos devem ser acompanhados pela eliminação de barreiras e uma maior abertura comercial. O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos um memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Brasileiro e o Departamento de Comércio Americano, que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e vai fazer com que o nosso portal único de exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos Estados Unidos. Em relação à economia brasileira, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do governo de cumprir os ajustes fiscais necessários ao equilíbrio econômico. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas e agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas, sem dúvida, sabemos que isso passa por continuar fazendo tanto programas na área social como na área de infraestrutura e, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração regional. Facilitar e dar mais rapidez na concessão de serviços públicos para iniciativa privada. Uma medida vai incentivar empresas e até pessoas físicas a apresentarem projetos de serviços públicos na área de infraestrutura que possam ser administrados pela iniciativa privada. O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse o serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez a oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada seis ferrovias e mais quatro trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5 mil quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins, em Belo Horizonte e o de Guarulhos, em São Paulo. Os projetos que forem apresentados por pessoas ou empresas vão ser remunerados pelo grupo empresarial que vencer a licitação para a administração do serviço. O valor pode ser de até 2,5% do total do contrato. O governo federal vai iniciar um estudo sobre a abertura de capital da Caixa Seguros, o grupo segurador da Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. A Caixa Seguros faz negócios que envolvem produtos como seguros residenciais, de automóveis e de vida, e a venda de previdência e títulos de capitalização. A abertura de capital ao mercado deve ser feita ainda neste ano, com a oferta de ações na Bolsa de Valores. Nós vamos convidar os principais bancos de investimentos atuantes no país para discutir conosco e fazer esse estudo de viabilidade para podermos, na sequência, decidir pela abertura ou não do capital em relação ao negócio seguro. Os objetivos aqui são muito claros. É uma possibilidade de aumentar a presença da Caixa Econômica num segmento importante, e também, evidentemente, a gente aproveitar a vitalidade do nosso mercado de capitais. Nós já temos outras experiências, como foi feito com o Banco do Brasil, o BB Seguridade, que se mostrou um grande sucesso. Então, toda vez que a gente faz um movimento assim, se aumenta a governança, se aumenta a transparência, se reforça o mercado de capital. A Caixa Econômica Federal continuará a ser 100% pública sob a gestão do governo federal, mesmo com a possibilidade de abertura de capital na área de seguros. Nós temos uma avaliação que o negócio de seguridade tem um enorme potencial futuro, muito pelo momento que o país vive com aumento de renda, isso passou a ser um bem que pode ser usufruído pela maioria da população, então ele tem um potencial de crescimento muito grande, e a Caixa quer estar bem posicionada para aproveitar esse momento. 92% dos selecionados para o Mais Médicos deste ano tem registro profissional brasileiro. O Nordeste e o Centro-Oeste foram as regiões que mais receberam os profissionais. Das 4.146 vagas abertas neste ano pelo programa Mais Médicos, mais de 90% delas já foram preenchidas por médicos com registro profissional brasileiro. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o grande interesse dos profissionais em fazer parte do programa está relacionado à satisfação dos que já trabalham no Mais Médicos. Os próprios médicos brasileiros que estão atuando no Mais Médicos, segundo uma pesquisa da UFMG, recomendam fortemente aos seus colegas, avaliam muito positivamente, entendem que foram muito beneficiados, se sentiram muito bem acolhidos, e que estão tendo uma supervisão muito qualificada. É o caso de Tatiana Fernandes. Há um mês, desde que ela começou a trabalhar pelo programa Mais Médicos, a rotina dela é essa. Chega sorrindo no posto de saúde de Valparaíso, cidade do entorno do Distrito Federal. Ela conta que a satisfação profissional passa pelo fato de que trabalhar no programa está ajudando ela a escolher o rumo que deseja para a carreira. Dos programas que eu mais gosto de fazer é o pré-natal e o CD, que é o Acompanhamento de Crianças em Desenvolvimento, e já estou a uma tendência a fazer ginecologia obstetrícia, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente da área da obstetrícia. Satisfação que reflete no atendimento. Fui atendida bem e ficou até mais fácil para mim levar meus filhos, porque antigamente tinha que ir para Santa Maria, e agora tem o mais próximo, que é o Céu Azul, e lá tem logo dois médicos às vezes. O Nordeste foi a região que mais atraiu profissionais, ocupou 96% das vagas oferecidas, seguido pela região Sudeste, 95%, e Centro-Oeste, que ocupou 93% das vagas. A partir desta sexta-feira, começa uma nova etapa de inscrições para o programa. As 286 vagas que ainda não foram ocupadas serão oferecidas para médicos brasileiros que se formaram no exterior. A expectativa do Ministério da Saúde é que praticamente todas essas vagas sejam ocupadas já nessa etapa, que termina no dia 20 desse mês. Tudo indica que nós não chegaremos à última etapa de provimento em que os médicos cubanos participam através da organização pan-americana. Ou seja, que médicos brasileiros, médicos brasileiros formados no exterior, e talvez, se for ainda necessário, médicos intercambistas individuais, argentinos, uruguaios, portugueses, espanhóis, etc., darão conta de preencher todas as vagas abertas nessa etapa. A presidenta Dilma Rousseff explica que a grande adesão ao programa está garantindo que cada vez mais brasileiros tenham acesso à saúde básica em todo o país. E a boa notícia é que muitos brasileiros médicos aderiram agora ao programa. Então nós vamos ser capazes de atender não 50 milhões, mas 70 milhões até o final de 2018. Lançada a Política Nacional de Cultura Viva, a iniciativa fortalece os mais de 4 mil pontos de cultura no país. O grupo existe há 12 anos e o estilo é o samba pisado, criado por eles com base em vários ritmos, especialmente dois tipos de maracatus de Pernambuco. O nome do grupo, que ensaia quatro vezes por semana, é Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. O Fuá do Terreiro é porque a gente tem uma ligação, a brincadeira da gente tem uma base muito forte em terreiro mesmo. A gente tem uma ligação muito forte com candomblé, com banda. No local também funciona o Centro Tradicional de Invenção Cultural, em que eles passam para outros o conhecimento, com oficinas. O projeto do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro foi selecionado como um dos pontos de cultura e recebe apoio financeiro para a compra de instrumentos musicais e equipamentos de vídeo para documentar o trabalho do grupo. Você conseguir quebrar produtor, conseguir se produzir, poder se filmar, poder divulgar isso, isso foi muito importante. E aí esse era o interesse da gente quando a gente correu e se inscreveu no ponto. Em todo o país já existem mais de 4 mil pontos de cultura, mas este número pode aumentar com a nova lei regulamentada nesta quarta-feira, que simplifica o projeto para o reconhecimento de novos projetos, com a autodeclaração dos pontos de cultura. Primeiro a gente reconhece que todo grupo cultural com mais de dois anos é um ponto de cultura, mesmo que não receba a ajuda do Estado, porque quando você só reconhece quem recebe a ajuda, você reduz o fenômeno. São dezenas de milhares de grupos culturais, existem nas favelas, periferias, nas cidades do interior, pequenas, médias e grandes, nas aldeias indígenas, na área rural, fazendo todo tipo de cultura. Então é preciso reconhecer esse conjunto. Outra mudança é o termo de compromisso cultural, que vai permitir parcerias entre o governo e os projetos que vão receber recursos. A regulamentação da lei deve garantir também uma menor burocracia para o repasse de recursos. O Estado precisa reconhecer que eles têm direito de acesso aos recursos públicos, porque são uma área importante da cultura brasileira. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!